Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson P.O.2 Papa Yank Charlie. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a configuração, como eu havia prometido no outro, do IC7100, trabalhando em conjunto aqui, no caso é um Zoom Spot, mas eu vou mostrar aqui em cima do... é o Zoom Spot, né? Mas tem o genérico aí que é o Zoom Spot que a galera usa, então eu vou deixar ele aqui no cantinho da tela e vou mostrar pra vocês a configuração. Como eu falei, esse é um rádio que eu não tenho muita intimidade, comecei a mexer com ele agora, então a gente vai fazer junto, tá? Esse hotspot eu sei que trabalha em UHF, tá? A frequência que ele trabalha aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar lá, 433900, tá? Olha lá, 433900. Então a gente vai fazer aqui a configuração no rádio para 433900. Então vamos lá. Frequência Input, 433900. Tá? 433900. Aí está. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Abrir o Squelch. Não, não está chegando. Ah não, estou ficando maluco. 439900, vamos lá. 439900. Entra. Aí está. Tá? Pessoal, aqui vai ser o mesmo esquema, tá? De call sign. Tá? O meu já está lá configurado, eu ensinei no vídeo anterior como configurar. Para quem não viu, é só pegar aqui, ó. Deixa eu baixar o volume. Clicar aqui, editar, tá? Colocar aqui o indicativo, barra o modelo do rádio. Tá? Tá certo. Lembra que eu falei que no D-Start tem que ter RPT1 e RPT2? Aqui no caso, o RPT1 vai ser meu indicativo. E o RPT2 meu indicativo, traço G, que é aqui o indicativo do Jumbo Spot. Mas, tem um grande macete aqui, que se a gente não fizer, não vai funcionar de jeito nenhum. Que é colocar o Shift, tá? Aqui está com o Dup. Shift menos ou mais, não importa. Eu aperto aqui, ele vai mudar. Eu tenho que colocar para zero. Porque, se eu não colocar o Dup, tá? Na hora de eu editar aqui o call sign, ó. Ele não me deixa. Tá? Ó. Ele não me deixa, porque ele sabe que não é um repetidor. Então, eu tenho que enganar o rádio para ele trabalhar com o hotspot. A partir do momento que eu coloco o Dup, eu venho aqui no CS e consigo editar. Tá? Ou deixar limpo, né? Ó. Ou editar ou deixar limpo, né? Ó. Edit. Clear. Yes. Tá? Tá limpo. Ok? Só que quando eu der a portadora, o rádio vai para 434-900. Tá? Mas, o hotspot trabalha em simplex. O que eu preciso fazer para corrigir isso? Colocar o meu offset para zero. Tá? Porque eu preciso do Dup ligado para configurar RPT1 e RPT2. Só consigo configurar se eu tiver com o Dup ligado. Só que com o Dup ligado, ele faz esse offset de 4000. Então, o que eu tenho que fazer? Zerar esse offset aqui. Para que quando eu aperte a portadora, o rádio não muda de frequência. Então, vamos lá. Vamos ver junto aqui onde que faz isso. E aí, a gente vai conseguir falar aqui no 18 charge. Será que é aqui em function? Split Dup. Pode ser aqui, hein? Olha lá. Split On. Aqui, olha. Dup Offset. Está com 5000. Então, eu vou colocar como zero. Zero. E dou Enter. Tá? Meu Dup já está zerado. Então, vamos ver se ele vai mudar a frequência. Quando eu apertar aqui, olha lá. Apertei. Já não mudou mais de frequência. Então, se eu der uma portadora agora. Olha. Ele já reconheceu a repetidora e já setou. Tá? Mais uma. Só que ele entrou como bravo. Tá? Vamos ver agora quando tiver um espaço aqui. Se eu der mais uma portadora, ele vai entrar como G. Se não entrar como G, eu obrigatoriamente tenho que colocar a gateway aqui. Tá. Vamos ver aqui quando os cabros pararem de falar. Enquanto isso, pessoal, olha. É um rádio espetacular. Tem HF, tem tudo. Mas em momentos de não propagação, uma pecinha dessa daqui te salva a vida. Porque você fala com o mundo inteiro. Óbvio, né? Via internet. Mas pode ver aí que tem a atividade, né? O rádio não fica parado por falta de propagação. Então, quem tem um rádio desse, ter um hotspot desse vale muito a pena o investimento. Tá, vamos tentar falar aqui, mas a galera vem falando. Eu vou tentar fazer automaticamente. Se ele não fizer, a gente edita. Tem um detalhe aqui, né? O Paulo tá com 2,200. Vocês vão ver que o 2,200 só mostra o indicativo. Os demais rádios mostram o nome, mostra toda aquela mensagem que a gente escreveu lá no outro vídeo anterior. Olha lá, o Fernando. Vamos ver se entrou. Olha lá, já entrou como G. Tá, aqui tem que dar duas portadoras. É sempre importante estar assim, ó. Tá, com G. Se não tiver o G aqui, não vai conseguir falar. Então, agora a gente tá apto a fazer um QSO e a fonte entrou bem na hora pra ajudar, né? Deixa eu aumentar aqui o volume. E vocês vão ver eu fazer um QSO usando o PySTART. Mas o rádio tá top, hein? E eu peguei esse 92 e quiser ali, também tá bonito, hein? Aí o de Jair falando. E essa fonte demora pra parar, né? De Jair tá em casa sério com o 92. Esse cara aqui, ó. E o equipamentinho é top. Eu vou ligar aqui o 2200 pra você ver o auge dele. E Jair tá em novo. Vamos lá, eu vou fazer o Fernando, Papai Yankee 2, Yankee Yankee Zulu. Agora eu vou tentar falar aqui, né? E Papai Yankee 2 HJ. Boa noite, ô Fernando. Vem daí. Pelo 2, Papai Yankee Charlie pra teste de equipamento. Vê que o bip muda quando as configurações estão certas. Ok, boa noite Jefferson. Chegou agora, Pelo 2, Papai Yankee Charlie. Olha que legal. Indicativo barra base. Posterior vem a mensagem dele. Olha lá. Fernando Ribeirão Preto. E isso é importante configurar. Porque fica confortável a operação visual. Grande Fernando. Sindicativo tem história, né? O sufixo. O IYZ. 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 Olha a qualidade do áudio. Essa caixinha conectada à internet. Só no personal. Aqui é só alimentação, tá? Não tem nada demais aqui. Aqui é uma alimentação de 5 volts. Já tá pronto pra falar. Ok, senhores. Bom, tá aí, galera. O rádio tá pronto. CS configurado. Pronto pra falar. O rádio praticamente zerado. Depois a gente pode colocar na memória. Delta, Delta. Obrigado, obrigado. E fazer as demais configurações aí. No próximo vídeo eu vou mostrar como fica a navegação. Mudando de refletores através do rádio. Ô, Fernando. Abraço. TKS. A gente agradece você ter dentro da rede. Sou cumprimentado. Aqui ficou... É o Dijair que tá falando com o 2,200. Você vê que só passa só o indicativo. O 2,200 não mostra mensagens. E quando eu falo, vixi, eu fico feliz porque a gente sabe que as pessoas, embora tenham dificuldades aí no dia, né? Na rua, cantar, sua colheria, enfim. Mas mostra desse hobby que é muito top. Eu gosto demais. E assim é a primeira das minhas oportunidades. O vídeo vai ficar muito. Com a rádio, meus amigos, trocando ideias. E a gente vai aprendendo. A gente passa aquilo que a gente sabe e a gente adquire também conhecimento. Muito bom. Um abração pra vocês. E tenha uma noite abençoada. E um domingão também aí. Ok? Espero que o velho a você esteja bem. E... 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 TKS, tá bom? Um abração sempre. Esse é o refletor 18, Charlie. O melhor refletor do Brasil. Papai Yanky, Papai Yanky Charlie. Aqui, eu vou deixar contigo. Que top, né, meu? Sem comentários. Teste equipamento. Olha só. Vai vendo aí, ó, Raul. Fantástico. Sem comentário. Vou deixar contigo, Jefferson. Boa noite, hein? Em seguida, você joga com o meu amigo Raul. Valeu? Vem daí. Abração sempre. Teste e demonstração, tá? Teste e demonstração. Estou fazendo vídeo para o YouTube. E vocês estão tendo aí o privilégio de aparecer na minha filmagem. Agradeço a todos aí. Eu tenho certeza que ninguém vai se opor a isso. Se alguém se opor, fale agora ou se cale para sempre, hein? O Kappa. Um abraço a todos. Essa é o P2 Papa Yanky Charlie. Fazendo aqui um videozinho de demonstração, de configuração com o IC7100. Configurado para falar com o Jumbo Spot, né? Vamos dizer assim. Eu estou usando um Zoom Spot, mas a configuração é a mesma. E falando com o mundo inteiro aí, via The Star, via essa modalidade maravilhosa que nós gostamos. E o nosso QAP oficial aqui, que é o Refletor 18 Charlie. Fernando, aquele abraço para você, cabra. Muito grato aí pela sua entrada, por nos cumprimentar e estar sempre aí falando com a gente aqui no 18 Charlie. Ok? Através desse vídeo também eu convido a todos os webspecs a visitarem o nosso Refletor 18 Charlie, que é o mais movimentado e o refletor que mais cresce no Brasil. Raulzito, informa como você está me ouvindo aí com o IC7100. Eu sei que tem um lance de microfone para ajustar, mas a ideia aqui é mostrar a configuração do 7100 falando com o Jumbo Spot. PY2HJ de PO2 Papo Anho que Charlie, ouço uma de cada um, encerro por aqui o vídeo e posterior volto aí para bater papo com vocês. Câmbio. Ok, Paulo apareceu aí também. Acho que o Raul vem, barra o rádio dele. Nome, São Paulo. Isso que é o mais legal do D-Star, a identificação. O IC2200 é o único que não permite fazer isso. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá o joinha, compartilha, segue o canal, passa para os amigos. E é isso aí, o D-Star, a turma fala que o D-Star acabou, o D-Star morreu, está aí a prova. Tem a nossa rodada todo dia, de manhã e de noite. E a galera está tudo aí, o refletor 18, Thiago. Tá, todo mundo com o D-Star, configuradinho, brincando. Fica aí meu convite para vocês virem através do Jumbo Spot, conectar seu refletor 18 Charlie e bater papo com a gente aqui. Se você tem uma joia dessa, um HT desse, um D51, só comprar uma jumbinha dessa aqui hoje, está muito baratinho. E você tem o mundo inteiro na sua mão aqui via rádio. Beleza? Eu sou o Jefferson, teu dois Papai Hank Charlie, eu volto depois com mais vídeo para vocês.